Em 2014, uma residente de Toronto de 96 anos estava vendendo sua casa de dois andares localizada no bairro West Toronto de Blur West Village. Do lado de fora, a casa não parecia nada fora do comum e até mesmo seus vizinhos não tinham ideia da surpresa que ela mantinha dentro. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir se você ainda não é inscrito em nosso canal que se inscreva, deixa seu joinha no vídeo para nos ajudar. Se inscreveu no canal? Deixou seu joinha? Agora confira comigo. Senhora de 96 anos, coloca sua casa à venda. Veja como está dentro. A casa era complexa e maravilhosamente decorada em estilo perfeito, tirando do melhor dos anos 50 e 60 do chão ao teto. Estamos falando de papel de parede metálico, estampas barrocas modernas, carpetes coloridos, esplendor ornamentado e muito mais. A proprietária era uma costureira de 96 anos que sempre foi apaixonada por design de interiores, mas incapaz de fazer disso sua profissão. Apesar de sua idade, ela e sua família mantiveram carinhosamente a beleza e bizarrices clássicas da casa por 72 anos. Visitas na casa Para os agentes imobiliários, é sempre uma aposta quando eles entram em uma casa mais velha. A casa pode estar em desordem e degradação após anos de negligência. Ou a casa pode ser completamente surpreendente por dentro. Quando Gladys e Carla Spizehi, dois agentes imobiliários de Toronto, foram contatados por uma mulher de 96 anos que queria vender sua casa, eles não esperavam muito. A costureira queria vender sua casa de décadas e ela convidou os agentes para checar sua casa. Então, os agentes imobiliários entraram na casa da velha pela primeira vez. Ficaram sem palavras. A casa construída na década de 1940 impressionaram os imobiliários com suas decorações clássicas. Do lado de fora, a casa parecia bastante simples. Tinha um jardim da frente bem cuidado, alvenaria limpa, mas nada que poderíamos imaginar que haveria algo incrível escondido dentro da casa. Mas os agentes imobiliários mal sabiam o que os esperava. A dona morou na casa por 72 anos, embora costureira de profissão, sempre achou que tinha um bom olho para o design de interiores. Ela tinha um grande senso de paletas de cores suaves, misturando ouro e rosa quente na sua sala de estar confortavelmente feminina. A sala de jantar formal é totalmente padronizada da década de 1940, com conjunto de jantar e mesa de buffet. As bordas curvas e esquema monocromático desta cozinha estão prosseguindo o final dos anos 1950 e início dos anos 1960. Cozinha que você não precisa remodelar. Quando a casa teve sua reforma em meados da década de 1960, a cozinha foi refeita. O fogão em ágata original dos anos 50 ainda está em funcionamento. O recanto de café da manhã rosa embutido com ferro forjado e as almofadas de vinil, combinando perfeitamente com as rosas e cortinas de duas camadas. Quartos coloridos? No quarto, a proprietária trouxe seu amor de purpura para brincar, combinando um carpete brilhante e alegre com um sofá canapé e muitas guarnições brancas e douradas. O quarto de hóspedes é calorosamente acolhedor, com tons de rosa e ouros brilhantes. A dona da casa diz que este era seu quarto favorito na casa, que está decorado com sua cor favorita. As cores vivas do banheiro da família são domadas pelo uso de ouro fosco para amolecer e abrir espaço na sala. Outras características da casa incluem uma sala de recriação com painéis de madeira, coleção de canecas da Baviera e sala de costura. Você mudaria alguma coisa nesta casa perfeita do século passado? Quero ver seu comentário, o que você mudaria? Mas e aí curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe para geral e ative o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. Vamos fazer a maratona curiosa? Está aparecendo em sua tela dois vídeos que recomendamos você assistir. Estou esperando cada um de vocês em um dos vídeos que sugerimos, hein? E obrigado por nos assistir.